A atividade econômica brasileira, medida pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, registrou um aumento de 1,26% em janeiro em relação ao mês anterior. Considerando o mês de janeiro de 2013, o aumento foi de 0,93%. Este indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.